O início não foi tão animador assim. Com um gol contra logo em sua estreia diante do São Luís, no já distante gauchão de 2014, Jeromel até chamou a atenção dos gremistas, mas de forma negativa. Levou um certo tempo para reconquistar a massa tricolor, mas quando conseguiu, apresentou um repertório vasto de roubadas de bola, desarmes e até lances de ataque. Ao lado de Kahneman, tornou-se pilar de um sistema defensivo seguro e coeso, capaz de sustentar um time com vocação ofensiva e vencedora. Os títulos retornaram em 2016, com a Copa do Brasil, e não pararam mais. Sempre com Jeromel, é claro, sendo destaque. Era chegada a sua hora na seleção, e Tite não pensou duas vezes antes de chamá-lo à Copa da Rússia. Será que o grupo do Grêmio ficou feliz? Aos 32 anos, o zagueiro já admitiu que vive a maior fase da vida. Também pudera. Depois de ganhar tudo pelo Grêmio, tem seu trabalho reconhecido na seleção. Esse é Pedro Jeromel, um jogador digno de aplausos.